Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua, tô no CEA GESP Sorocaba, São Paulo e olha o que que eu tô fazendo aqui no frio, um vídeo pra vocês. O vídeo foi feito hoje, tá gente? Olha aí, 75 e vocês vão babar com essas maravilhas. Olha isso gente. Repara tudo nisso. São todas identificadas, tá gente? Vaso gigante, olha que belezinha. Gente, já pra adiantar, né? Eu tô sempre falando e vocês estão sempre me perguntando. Gente, eles não fazem entrega, tá? Vocês realmente só podem comprar indo lá, tá bom? E olha isso gente. Não tem como não se apaixonar. Ó, tá vendo? Eu mostrei uma plaquinha aí, todas são identificadas, tá? Esse aí é o primeiro box de orquídeas à direita. Vocês entrando, é o primeiro box de orquídeas à direita, tá gente? Olha que linda essa laranja aí. São três preços diferentes, tá gente? Tem de 75, tem de... Vai aparecer. Essas aí são outro preço, tá gente? Eu acho. Vai aparecer aí, tá? Que agora eu esqueci. Fui hoje de manhã cedinho e acabei esquecendo. Eu acho que é uma... Umas são 75, outras 105 e outras 55 ou 50, não sei direito. Vai aparecer. Tem pra todos os bolsos, tá gente? E eu vou falar pra vocês, hein? Mas vale levar um vaso desse aí, grandão, com ela bem entolcerada, porque as mudas estão quase esse valor, quase 50 reais. Claro que tem outras, mas em conta. Mas esses aí, é top de linha. Olha que maravilha, gente. Que tudo! Olha essa, meia flameada, né? Eu achei que tinha umas diferentes hoje. Nossa, eu fiquei apaixonada por essa laranja. Acho que essa daí é cia já, de essa... Essa branca com verde. Tá vendo, gente? Essas plaquinhas azuis aí penduradas, são todas identificação. Olha, com botão ainda por abrir. Olha que maravilha. Você compra, espera abrir em casa, que tudo. Nossa, que belezinha. E apesar do frio estar gigantesco, tava abrindo um solzinho aqui em Sorocaba. Olha aí, gente. Laélia. Anseps. Novidade, né? Olha aí o outro preço, 55. Vocês, quando chegarem lá, e vocês veem, porque tem uma parte que é 75, outra parte que é 55. Aí dá pra vocês escolherem à vontade, né? E tem a de 105. Eu acho que é 105. Já, já vou mostrar, tá? Que maravilha, gente. Eu realmente, porque eu não tenho mais espaço. A minha, Bruno Bruno, eu comprei aí, gente. Ó, é... 4 vandas. 4 vandas. 4 vandas. 120, eu acho. Isso mesmo, 120. Olha essa, gente. Que tudo. Ah, 105 as outras. Então, eu... Eu tava certa. Olha aí, gente. Nas férias, quem mora longe, melhor passeio. Vocês olhando assim, o vaso parece pequeno, mas não é não, hein, gente. É um vaso bem grande, bem grande mesmo. Ó, tem o osmocote, 25. Que belezinha. Simbidio, 25. Olha a cor, um simbidio meio avermelhado. Eu vou voltar lá, tá, gente? 25. Olha aí, ele de novo. Que maravilha. Olha aí, que lindo. Muito, muito lindo. Sapatinho, 60. Aqui nesse boxe aqui, aquele esqueminha. Eu aproximo e depois vocês pausam o vídeo pra dar uma olhadinha no pão. Com o preço, tá, gente? Porque o que acontece? Se eu gravar lá com som de lá, eu tô gravando por cima. Eu apago o som e gravo por cima. Se eu apagar com... Se eu gravar com som, vocês não vão ouvir nada. É uma barulheira danada. Olha aí, 30 reais, uma mudinha. Esse boxe é a esquerda, tá, gente? Na frente dela, as orquídeas ficam mais pro fundo. Na frente delas tem umas suculentas. Olha isso, gente. Olha, eu achei hoje... Hoje tava muito, muito bacana. Aí, ó, 20 reais. Mas são cortes, tá, gente? Quarenta e seis. Procurei mostrar o preço, é pausar o vídeo e aumentar a tela que dá pra ver bacana. Olha essa que linda, gente. Olha esse amarelo que tudo. Chocolate tinha bastante. O outro sapatinho, trinta reais. Esse sapatinho é o mais comum. O meu vai floreir, o meu desse daí. Gente, depois eu vou fazer um vídeo do que eu comprei, tá? Não percam. Simbídeo, mas simbídeo. Muito top, gente. Muito top. Olha aí, sapatinho amarelo. Aqui já é outro box, tá? Esse é o box que tem aquele show de Denfall. E hoje, em especial, gente, tava demais da Contour Denfall. Tinha muito sapatinho também, porque tá na época, né, Papiopédilum. Agora eu vou falar pra vocês que tinha Denfall aí que eu não tinha. Ó, 25. O Denfall é... Olha aí aquele rosa pêssego. Tinha bastante. Quem quer é só ir lá, tá, gente? Quem não tem dele é difícil de achar, né? Olha essa aqui diferente. Os Denfall, como eu tava falando, gente, tem de 25 a 28 reais, tá? Com certeza. Não tinha nenhum mais caro que esse. Ó, que belezinha. Olha aí, gente. Esse é aquele que eu comprei da outra vez, ó. Ele é muito lindo. Se não é, parece muito. Nossa, né? Ó, mais rosa pêssego. Eu achei que por 25 ela tá bem mais barata, que ela já teve 30 e pouco. Olha esse... Ah, esse Denfall aí tava 50 reais. Ele era mais caro por causa do tamanho dele. É um Denfall mais antigo. Tava com muitas hastes. Tava esquecendo dele. Ó, esse é aquele negro. Olha aí. Esse eu não tenho. Ele é um roxinho com miolo claro. Tinha umas orquídeas assim, diferentes, que eu nem sei quais são. Esse é o chuva de ouro, né? Nessa parte aí, fica escuro, porque o sol não tava batendo aí. Ficou bem escuro. Chocolate, né? Showy Baby. Olha essa aí, que diferente que eu tava falando, ó. Bem diferente. Parece bubolfilo, né? Aí, ó. Twinkle. Essa daí, ó. Eu acho que é outro bubolfilo. Eu não tenho certeza, tá, gente? Olha as falenopsis. Ah, gente. Aquele box lá das falenopsis que vocês gostam, eu nem filmei. Só tinha falenopsis branca. Se entra no box, era tudo branco. Nem filmei. Olha essa aqui, linda, gente. Esse é um vermelho pintadinho de amarelo. Não consegui mostrar a cor que ela é de fato pra vocês. Zigopétalo, 30 reais. Tava bem em conta. Muito perfumado. Muito perfumado. Gente, não esquece de se inscrever, deixar um joinha, um like aí pra mim, por favor. Vocês me ajudam muito e me incentivam bastante, tá? Que maravilha, gente. Que maravilha. Hoje tava demais. Olha essa aí que diferente. Não conheço. Não tinha flor, então não deu pra identificar. Uma mini vandinha. Uma mini vandinha. E hoje tinha uma novidade, hein? Tinha grapete. Eu vou já já ir ela aí, ó. Achei salgado num outro box. 40 reais. Bem salgadinho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um bom dia a todos. Muita saúde a todos. E, gente, não esqueça do meu joinha, tá? Me ajuda bastante. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. E, gente, não esqueça do meu joinha.